Federação Sadres Timor-Leste, se dá o calão treinamento, randessa bem bem, também se cumpre regras de estado de emergência. Assunto não relata o que o presidente da Federação Sadres é a maior deficiência de Timor-Leste, Inocência Simenas, e a ex-dinácio dele foi na Laisnei. Não afirma que, além de também estado de emergência, da União Atleta-Sbarac, não se revela municípios. E a ex-dinácio dele foi na Laisnei. E a ex-dinácio dele foi na Laisnei. Relaciona o plano vacinação com atletas no treinador Sira, o direitivo rica essa atividade. Inocência afirma que, Sira se dá o atleta, quando o atleta se dá o atleta, Sira se dá o atleta, ou se dá o atleta, ou se dá o atleta. Quando o atleta se dá o atleta, se dá o atleta, se dá o atleta, está o atleta, se dá o atleto, e a cidade está o atleta. Então, já vira só, está o atleta, controla o resumo, a população de Timor-Leste, que vai o atleta ficar. e também a atividade desportiva.